Fala, você que tá assistindo aqui é o React News, eu sou o Kili Vamos assistir aqui agora o vídeo do Third Key Que é o gordo não quis me dar a câmera Então antes de começar, já desce aí, já clica para se inscrever E só os inscritos mais fodas, deixa o like no começo do vídeo E vamos começar em 3, 2 e 1 Basicamente hoje eu tô afim de contar uma história, então tá, estou eu Bora lá Quando o começo desse vídeo eu já quero pedir que você deixe seu like e se inscreva Mas só se inscreva se gostar do vídeo, então vamos lá Antes eu vou contar a história do dia que eu perdi a câmera ou não ganhei ela Não fui muito criativa nesse ponto Nossa Mas mesmo assim Algumas pessoas que não sabem, eu tinha um canal de vlog E era bem ruim pra falar a verdade Ironicamente o canal chamava Canal Nunca Falha E falhou Bom nome Até hoje eu tenho o banner que eu usei nesse canal, mano Tipo, olha isso, velho, olha isso Nossa Mas continuando, esse canal era uma merda Pra vocês terem uma ideia, eu já fiz um desafio de conversa japonês nesse canal Ai, que unha Então um dia eu estava navegando no YouTube E achei um sorteio bem peculiar de um canal chamado Que humildemente estava sorteando entre pé E pra participar era basicamente assim Você tinha que dar like Você sempre tem que dar like, meu Deus E nos comentários dizeram Por que você merecia ganhar essa câmera E eu, eu fui bem honesto Eu falei toda a minha verdade Em sinceras palavras corretas Eu merecia realmente ganhar aquela câmera Porque eu precisava mesmo Eu merecia Eu merecia Por isso que eu mesmo Eu tive que ganhar Por isso que eu fui realmente honesto nesse concurso Às vezes Só um pouquinho, só um pouquinho Ele postou o vídeo do vencedor E eu ganhei Bem desonesto Bem chato Até um pouco Mas vamos continuar Eu entrei em contato com ele E ficou tudo na paz Ele ia enviar pelo correio Ele só ia mesmo Porque até agora eu vou ver E tentei já aranha no meu correio Nossa, que secanagem Mas o problema mesmo É que no dia que eu fui pedir Esse cara Disse que foi entregado E foi roubado Quando eu fui entregar a câmera Meu Deus do céu, mano Ou eu sou muito azarado Ou esse golzinho Estava me passando a perna E eu acho que eu já tenho certeza Do que era Bem, pense comigo Ele disse que ia me enviar a câmera Em agosto do f*** Ano passado E até hoje Ele não me deu a câmera Nossa Esses dias eu fui tentar falar com ele Perguntaram cadê a câmera E ele me disse E aí, então, cara Onde é que tá a minha câmera? Faz meio que um ano Que você me entregou Né? Ah, desculpa aí, meu Já era pra ter chegado Faz meio que um ano Que você me entregou É aquele sorteio falso Só pra galera dar like E se inscrever no canal Nunca vai receber Foi roubado Bom, esse vídeo contou com a ajuda De duas pessoas muito especiais A primeira é o Tom Que dublou O cara gordinho, né Aquele Arrubador de câmera O gordinho da câmera Porque é muito bom Só tem aviso Mas é muito bom Tá vindo a história por lá Então A segunda pessoa que ajudou aqui Foi o Aiko Que dublou ele mesmo, né Claramente Ele dublou ele Então eu aposto no caderno dele também Porque tem um vídeo de história Que ele fez Que ficou muito da hora, cara Sério Ficou No grau E ajuda ele a aparecer na Rect News, cara Porque ele merece Vai, vai, vai dizer Que ele não merece Então é isso Mas é uma coisa óbvia, mano Esse povo que sorteia coisa demais Tá ligado Se for algum canal grande Sorteando uma coisa cara Assim Dá até pra acreditar Porque o canal grande Ele ganha grana Pra poder fazer isso Agora você vai ver lá O canal acabou de ser criado O menino tem 5 inscritos Que são 5 contas fake Que ele criou Aí vai e tá lá Tô sorteando um iPhone Ah, tá sorteando iPhone o que, rapaz? Vira gente Você mesmo não tem um iPhone Você vai tá sorteando um Tá bom, viu? É tudo pra poder ganhar inscritos A galera achar que vai ganhar Aí se inscreve Dá like Compartilha vídeo Aí o canal do moleque Vai lá em cima Na hora que termina o sorteio O canal vai lá embaixo Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Vocês já participaram Desses sorteios de canais Que nunca vão entregar o prêmio? Me fala aqui embaixo E se você gostou E quer mais animações Aqui no canal Deixa o like pra eu saber E também comenta outros vídeos Que vocês querem que eu assista E se você gostou Se inscreve aí embaixo Eu também espero te ver No próximo vídeo E tchau